Então vamos lá, me fala qual o seu principal desafio na sua escola de estética. Meu principal desafio é saber o que fazer com as alunas que eu já tive algum dia. Elas acabam voltando, mas não porque eu faço alguma coisa. Elas voltam porque gostam do curso, mas eu realmente não faço nada com elas, na verdade. Eu não sei o que fazer com esses contatos. Tá, então fala. Quanto tempo que você tem na escola? Sete anos. Quantos alunos já passaram pela escola? Sete mil. Isso aí está no teu cadastro? Está no meu cadastro. Essas alunas lembram de você? Você tem alguma relação com elas? Ou uma parte? Qual é o percentual, pelo menos? Na verdade, algumas me seguem no Instagram, que é uma mídia, na verdade, que eu comecei a fazer há menos tempo. Então eu estou mais forte no Instagram de um ano, um ano e meio para cá. Então algumas me seguem lá. Então o relacionamento é mais por lá mesmo. Tá bom. Você vai ver que isso é uma boa estratégia, você fazer relacionamento com o seu cliente pela mídia social, porque você escala esse relacionamento. Legal. Quando você fala, eu estou pensando no que eu vou, querendo saber o que eu vou fazer com as minhas clientes, na realidade o que você está se perguntando é, como que eu crio uma régua de relacionamento do comercial 2 com as minhas clientes, para atraí-las de maneira mais previsível do que simplesmente elas vêm porque elas lembram? Exatamente. Na verdade, até eu fazer aqui esse treinamento, eu não tinha nem ideia que deveria existir um comercial 2. A gente sempre fica captando novos clientes e a maneira que eu tinha de fazer com que as minhas alunas voltassem a fazer novos cursos, e elas voltam e indicam, é oferecendo um bom curso, um bom serviço e tudo mais. Não, isso é o mínimo. O negócio é que isso um monte de gente faz. Tem muita gente boa também. Então, para você sair desse, e tem um pessoal ruim também, ok, isso a gente nem está discutindo, mas tem um monte de gente que é bom. Então, para você se diferenciar, para você ir além, ao invés da pessoa vir porque ela sabe que você é boa, cara, muitas vezes você tem que ir lá buscar ela. Você tem que falar, olha só, vem cá porque eu tenho um negócio para você. Então, vamos lá. Quem é, quantas pessoas tem na tua escola? Umas 15 pessoas. 15 pessoas. 15 pessoas, quantos são professores e quantos são administrativos? Administrativos somos em 5. Tá bom. Tem alguém cuidando do marketing, da divulgação, da comunicação da escola? Na verdade, eu tenho algumas agências, cada uma especializada numa coisa, né, que eu contrato pessoas de fora. Me fala quais são essas coisas. Quais são essas coisas? Uma agência, uma agência cuida mais do Instagram. Outra começou agora a fazer as campanhas específicas, usar ferramenta de campanhas no Instagram, Facebook e tudo mais. Eu tenho uma agência especializada em AdWords. Então, você tem uma agência especializada em AdWords. Sim. Você tem uma agência especializada em tráfego em Facebook e Instagram. E você tem uma agência de mídia social, que é o orgânico. Isso, isso, isso mesmo. Tá bom. Elas se conversam? Não, só através de mim, na verdade. Eu percebi que, por exemplo, a primeira agência que eu contratei, que é especializada em AdWords, quando eu tentei passar pra ela tráfego de Instagram e tudo mais, eles não conseguiam nem me mostrar os resultados daquilo. Não me mostraram nem quantos leads tinha, nem nada. Então, eu resolvi, como eles fazem muito bem AdWords, exatamente, eu resolvi procurar outra pra fazer outra coisa. Beleza. Faz sentido. O problema é, imagina que você tenha dentro da sua empresa três equipes que não se conversam. A equipe de Google Ads, a equipe de Instagram, a equipe de mídia social. Elas não se conversam. Cada uma cria a sua estratégia. Não vai funcionar. Então, o que você tem que fazer? Uma vez por semana, você vai falar pra sua agência de ads, de mídia social e de Instagram barra Facebook, e vai falar, olha, a gente vai ter uma reunião em que a gente vai alinhar a estratégia e vocês vão falar o que vocês estão fazendo pra que os outros escutem também. Principalmente mídia social e tráfego. Porque não dá pra ter o anúncio de Instagram com uma equipe designer e ter uma outra equipe fazendo o orgânico do Instagram também. Fica meio que esquizofrênico. Ficam duas equipes diferentes, fazendo coisas diferentes, sendo que elas tinham que se somar pra conseguir mirar pro mesmo lado. Segunda coisa é, reunião, toda reunião tem que ter o quê? Números. Tem que ter os números, os indicadores. Não existe reunião sem indicador. Não tem. Então, se indicadores, não. Acabou a reunião. Vamos discutir o quê aqui, né? Acabou a reunião. Então, nessa reunião de sexta-feira, ou de segunda, tanto faz, você vai pedir as planilhas e você vai entregar as planilhas pra ela. Não é ela que vai te dar a planilha. Se cada um te entregar uma planilha de feira, você não consegue comparar. Na sexta-feira, eles vão te mandar a planilha de manhã e a reunião pode ser no final da tarde. Porque é o tempo que você tem pra você analisar a planilha antes da reunião. Porque senão você vai analisar na hora, você vai... Peraí, mas o que é isso aqui? Então, você já vai... Ó, isso e isso aqui, eu não entendi. Eu analisei já. Ou então, eles podem te mandar, por exemplo, na sexta, a reunião é na segunda também. Funciona. Porque você tem um fim de semana pra você analisar os números e na segunda-feira você já entra de solo. Fala, não, peraí, isso aqui não tá fazendo sentido. Isso aqui, isso aqui, vocês estão fazendo coisas diferentes. A gente já liou a estratégia antes aqui, tá? Então, isso é melhor. Então, na sexta, te manda a planilha na sexta e você tem a reunião na segunda. Eu recebo a planilha na hora, porque como eu tenho uma maturidade maior de números, eu olho e falo, peraí, isso e isso não tá fazendo sentido. Para e me explica. É rápido pra eu analisar isso. Mas aí você pega e analisa com mais tempo até você pegar essa tarimba. Esse cara gera o lead. Quantos leads que eles estão gerando? Você tá perguntando os leads que eu recebo lá na escola, é isso, mais ou menos? Isso, isso. O lead que você recebe pra fazer a venda... É, por mês eu recebo em torno de 700 leads. A gente consegue converter uns 10%, mais ou menos. Quais os canais? Quantos vêm de cada canal, na verdade? Então, a maior parte vem do Instagram. A maior parte quanto? Quantos por cento? Eu tava olhando agora, antes de conversar com você, em torno de 50%. Depois, os outros 50% acaba dividindo entre os outros. É que o cliente, ele percorre um caminho, né? Então, às vezes, ele me conhece no YouTube, vai pro Instagram. Então, às vezes, é muito difícil medir isso exatamente de onde ele viu primeiro. Mas pensa o seguinte, vamos botar aí que tem alguns canais importantes pra você. O primeiro é Ads. Esse canal é um canal de mensuração fácil. Porque o cara clica no anúncio e ele vira lead. Acabou. Se ele já te conheceu ou não, é outra história. Depende pra quem você anunciou. Se você anuncia pra um público que você exclui o público que já te segue, você no Instagram, pelo menos, e no Facebook, então você vai pegar um público que talvez não te conheça mesmo. Agora, se você anuncia... Tem que ter duas campanhas, tá? Campanha pra público que te conhece e campanha pra público que não te conhece. São campanhas diferentes. Porque o cara que te conhece, você não precisa se apresentar. Você fala, oi, tudo bom? É o seguinte, amanhã eu vou fazer isso, 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 então vai lá. Acabou. O cara já te conhece, já. Não tem que ficar explicando muita coisa. Pra quem não te conhece é, olá, eu sou a Elane Carvalho, então você tem que se apresentar, você tem que falar, aqui veio. São duas campanhas diferentes. E nível de consciência do consumidor. Lembra que eu falei lá na sexta-feira. De acordo com o nível de consciência, você tem que anunciar de coisas diferentes. Então, separe em duas campanhas. E a tua agência vai fazer isso. Quem te conhece e quem não te conhece. E aí exclui público, né? Agora, quando você faz o anúncio, 50% vem do Instagram. Mas do Instagram, vem da mídia paga, de Instagram, ou vem de orgânico, ou está misturado? A maioria vem de orgânico. Orgânico. Tá bom. Quanto seguidores você tem no Instagram? Uns 20 mil. Tá bom. Quanto você investe em tráfego no Instagram? Então, no Instagram a gente começou com mil reais por mês, agora, nesses últimos tempos. Mas, assim, a gente ainda está no esquema de testes e tudo mais, e eu não consegui ter resultados desse pago por enquanto. Tá bom. Mas você está recebendo o lead, porque você está anunciando para uma captura, né? Captura de lead. Sim. Sim. A gente captura o lead, mas o que a gente tem feito é o seguinte, a gente recebe esse lead, e aí, como eu te disse, eu só tinha o comercial 1, aí tenta trabalhar esse lead, tenta converter essa. Se não converte, não fazia nada mais com esses outros que não compravam. Entendeu? Então, você gera o lead, e aí cai no comercial 1. Você tem os indicadores comerciais, você tem que ter indicador comercial também, que é você ver o CRM, ver por vendedor, bota um RDCRM, custa R$42,00 por mês, baratíssimo, já faz a integração, já. Então, você vai ver por vendedor, vai falar o seguinte, o vendedor 1 está com 5% de conversão, o vendedor 2 está com 15%, peraí, e o vendedor 3 está com 7%, vendedor 15%, vem cá, o que você está fazendo? Ah, porque a primeira mensagem está fazendo isso, isso e isso. Opa, vamos colocar isso no script do playbook, você pode fazer o seu próprio playbook. Vamos colocar isso no playbook, a primeira mensagem falando isso, está convertendo 15%, você tem que ter esse número, e esse número é por vendedor, porque cada vendedor, você não precisa criar um playbook agora, mas você precisa ver o que está dando certo, e o que está dando errado. Aquilo que eu falei, ver tudo que dá certo, tem alguma coisa que deu? Errado. Tudo que deu errado, tem alguma coisa que deu? Certo. Ok? Então você vai pegar dentro do que está dando errado, com os números, vai falar, cara, isso aqui deu certo, o restante joga fora. Mas vamos ampliar isso aqui, você pega aquilo, aquele pouquinho que deu certo, e bum, explode aquilo. Bota dinheiro naquilo, entende por que deu certo, deu certo, agora o que está dando errado, dentro do que está dando certo? Isso aqui está dando errado, elimina, elimina, tira dinheiro dali, deixa só o restante. Aí você vai para o comercial. No comercial, eu nem estou falando de cliente primeira compra, e cliente recorrente, nem cheguei lá. No comercial, você vai ter o CRM, e aí você vai controlar os números, e vai ficar melhor, a sua função é melhorar os números. Porque é você que sabe os argumentos, os pontos de valor, o teu público, você que está há sete anos lá. Tem algum vendedor seu que está há sete anos contigo? Tem, tem uma. Tem? Então essa menina vai ser a treinadora, ou sete, ou muito tempo, vai ser a treinadora das outras. Ela é a que tem a maior conversão? Quer dizer, você não sabe, na verdade, mas se você intui, ela que vende mais? Então, depois de, aqui do treinamento, eu entendi o seguinte, que eu não sei qual é a porcentagem, na verdade, porque pode ser que ela tenha mais contatos do que as outras, Isso, exatamente. Então isso eu vou precisar ver de agora em diante. É sempre percentual, é LPV, lembra do LPV? Leads por venda, é sempre LPV. Por isso que é importante o CRM, porque no CRM você distribui igualmente. Quando você tem, ah, essa aqui vai receber só o WhatsApp, essa aqui vai receber só o Instagram, aquela dali recebe só o orgânico. Cara, você não tem controle. Por isso que tudo vai para um lugar só, É porque essa venda está... E dali distribui. Por isso que tem que ter o CRM. Ela está muito intuitiva, está muito, na verdade, subjetivo tudo, né? Ah, esse mês vendeu bem, mas não se sabe exatamente porquê. Agora, cliente que você já tem, você vai pegar essa lista, e você vai fazer o seguinte, qual foi a pessoa que comprou mais recentemente, mas que não foi mês passado, que foi tipo há três meses. Então, foi esse grupo de pessoas aqui. Legal. Vamos fazer uma oferta para eles. Nova oferta. Então, você vai fazer a mesma coisa. Uma pessoa, você gostaria de ganhar um treinamento, assim, assim, assado e tal, para indicar outras amigas suas, só que você tem uma vantagem a mais. Você pode fazer o seguinte, na campanha de indicação, você pode dar uma aula online para uma menina que convide outras cinco amigas para assistirem àquela aula. Então, cada menina que você tem como cliente, que já gosta de você, que já te segue, ela vai convidar cinco amigas que queiram começar uma nova carreira. Então, você vai dar uma aula, só que essa aula, o que é essa aula? É um pitch. Você vai falar do problema, você vai falar da solução, você vai falar da oportunidade, você vai falar, você vai criar a oferta, você vai falar do modo de pagamento, você vai falar do bônus, vai falar da escassez, você vai dar conteúdo e depois você vai fazer uma oferta. E a oferta, a pessoa não precisa comprar na hora, dependendo do que você venda. Você vai falar o seguinte, e se você quiser entender melhor a oferta, você vai fazer o seguinte, você vai conversar com uma das minhas consultoras. Quem gostaria de ter essa oportunidade? Eu, 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 eu. Legal. Então, você vai, eu já tenho o seu contato, porque você já pegou na inscrição. Então, a partir de agora, minhas consultoras já vão entrar em contato com você e ao longo das próximas 24 horas, elas vão entrar em contato com todo mundo. E vai apresentar melhor a oportunidade de tirar suas dúvidas. E se você fizer sentido para você, você pode já fechar a sua inscrição nesse treinamento para você entrar no mercado de beleza. Ok, Elaine? Show. Ajudou? Que show, obrigada, muito.